Teve registro de acidente de trânsito na nossa capital, isso acontece sempre em finais de semana, ainda mais em feriados prolongados. A Selma, ela nos traz mais detalhes, hein Selma? Selma Souza, uma ótima tarde agora sim pra você querida, bem-vinda. Oi Sérgio, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham sem sombra de dúvidas. A gente tem observado durante os finais de semana, feriado prolongado, essa imprudência no trânsito. E infelizmente, hoje foi registrado mais um acidente automobilístico aqui em Aracaju. A gente está aqui no Marivan e esse acidente aconteceu aqui na Avenida Tiradentes, avenida principal aqui que tem ligação com vários pontos importantíssimos e que dá acesso a vários bairros da capital. Esse acidente envolvendo esses dois veículos, muitos moradores questionam por conta da falta de sinalização adequada. Essa sinalização, esses motoristas, algum desses condutores acabam vindo dessa travessa aqui perpendicular, fazendo aquela roubadinha, né Sérgio? E aí acaba colidindo com quem vem de fato com a sua mão de preferência. A gente vai conversar agora com o Emanuel Vitor, ele que é funcionário desse estabelecimento que foi atingido por esses dois veículos. De fato, já é algo que vem acontecendo com recorrência aqui no bairro, né? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, nós vemos constantemente esse tipo de atitude acontecer aqui. Acidentes sempre acontecem aqui nessa região. Também nós necessitamos muito de uma sinalização e de algum quebra-mola ou apenas um redutor de veículo para poder fazer uma visibilidade aqui, porque se você analisar, a gente não tem sinalização aqui. Então, algumas pessoas, não é nem a roubadinha, né? Algumas pessoas acabam confundindo aqui com a via de mão dupla, o que não é o que acontece. Pois é, e por pouco a tragédia maior não acontece, né? Graças a Deus foi um livramento. O restaurante hoje está fechado, mas se o restaurante tivesse aberto, com certeza, haveria acontecido aqui uma tragédia, né? Porque o carro acabou ultrapassando e quebrando toda a churrasqueira, o telhado e algumas partes do estabelecimento. Pois é, Sérgio. Importante a gente observar, reforçar. A gente sabe, a gente vem de feriado prolongado. Essa imprudência no trânsito, a gente observa que é constante, né? Infelizmente, esses dois condutores foram atendidos pelo SAMU. A polícia saiu agora há pouco aqui do local desse acidente. Trouxe, deu suporte a esses condutores. O SAMU está realizando atendimento deles. Escorriações leves, né? Graças a Deus. Mas como vocês podem ver, o prejuízo foi grande para o restaurante. E poderia, sim, acontecer uma tragédia muito maior. A gente conversa agora com o presidente da Associação dos Moradores aqui do Marivão, o seu Evandro Santos, porque eles, né? Os moradores já se reuniram para pedir, né? Para solicitar, então, uma sinalização mais adequada aqui no bairro. Não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia. Sérgio, aqui essa Avenida Tiradentes, ela tem duas vias. Ela é menosprezada pela Superintendência Municipal de Transporte. Dia 17 de abril, agora de 2023, às 11h16 da manhã, nós protocolamos lá na Superintendência Municipal de Transporte de Aracaju um abaixo-assinado da Associação de Moradores solicitando estudos técnicos, né? Com os técnicos, claro, da SMTT de Aracaju, para ver a viabilidade de colocar aqui lombadas, né? Redutores de velocidade ou pardais, certo? Porque os acidentes aqui são recorrentes, certo? E essa avenida está órfã, certo? Pelo órgão municipal de transporte. Então, assim, nós pedimos ao Renato Telles, superintendente, para que ele tome providências. Já está protocolado na Superintendência Municipal de Transporte, está sob custódia da chefe de gabinete dele, esse ofício, com abaixo-assinado, para que sejam tomadas referidas providências, sem contar que aqui no Marivan, como há poucos instantes atrás, em outra avenida, aqui agora está virando pista de Fórmula 1 também, para veículos de duas rodas. Os condutores rodando aqui com um pneu só, fazendo malabarismo, certo? E a gente pede providência ao órgão competente de segurança pública, né? Para inibir, certo? Essas pessoas que ficam com esses veículos também de duas rodas, para cima e para baixo nas avenidas, perturbando o sossego e a tranquilidade da comunidade do bairro Marivan. Obrigada, viu, seu Evandro, pela sua participação. Pois é, Sérgio, como vocês podem ver, o prejuízo foi grande, né? As pessoas já começam, então, aqui, a fazer esses reparos, né? Tentar arrumar esse restaurante que, graças a Deus, hoje estava fechado, uma tragédia maior não aconteceu aqui na Avenida Tiradentes, no bairro Marivan. Sérgio? Bairro Marivan, bairro de... Olha só, e aí, eu te falo, hein, gente? A casa caiu. Você viu o seu Evandro comentando de maneira absolutamente clara? Temos as imagens aí. Alô, Augusto Baiano, trabalhando no dia do trabalho, meu irmão. E aí, o rapaz, o jovenzinho ali, ele explicou de uma maneira absolutamente correta, translúcida, clara, transparente. E tem um negócio, tem a parada da roubadinha, né? Você comete a roubadinha e entra numa roubada. E o pior, acaba tumultuando, atrapalhando a vida das pessoas. É que eu falo pra você o que custa uma sinalização responsável, hein, meu irmãozinho? Ele aqui, ó, esse menino que tá ali com o celular, comentou com a gente, conversou com a gente muito bem, esclareceu muito bem, expôs muito bem a situação. Sr. Evandro também, muito obrigado, Sr. Evandro. E toda a comunidade aí no Marivan é a irresponsabilidade. Por quê? Porque tem que botar a sinalização, a...